Este mês a capital triplicou o quantitativo de testes a serem realizados justamente para a gente fazer o acompanhamento da doença. Só no mês de agosto nós vamos fazer mais de 36 mil testes aqui na capital em testagem ampliada e nós começamos estratégia, Juliana. Aumentamos por semana o número e também ações específicas. Há exemplos dessa que ocorreu no sábado no mutirama e no zoológico. Nós fizemos uma testagem na sexta-feira, Juliana, tivemos uma média na nossa capital de 7% e fizemos essas duas ações no sábado e que não diferiu, Juliana. Também tivemos uma média nesse caso de 6,5%, então não houve uma diferença estatística significante. Então a gente está verificando que existe uma circulação viral aqui na capital, entretanto esses números têm tido uma queda na relação histórica de análise das testagens. Secretária, a partir do momento que vocês têm aí uma visão melhor sobre como o vírus está circulando, essa porcentagem aí que é baixa, mas ainda é preocupante, qual que é a estratégia daqui para frente? A estratégia da testagem ampliada, Juliana, é justamente a gente fazer esse acompanhamento, né? É retirar o caso positivo de circulação e também verificar quanto que está a taxa de positividade na nossa capital. Fizemos essa ação específica do mutirama e do zoológico, até porque essa semana, né, Juliana, a partir de hoje as aulas no município retornam e a Secretaria Municipal de Saúde já tem feito as testagens das crianças acima de 5 anos. Então a ideia é justamente essa, nesse momento verificar qual a positividade, Juliana, qual a região da nossa capital que estamos tendo maior positividade para a gente fazer ações de vacinação, ações de acompanhamento dos serviços de saúde de forma mais específica naqueles lugares que se encontram mais positivos, por consequência, né, mais vulneráveis a contrair a doença e também para esse acompanhamento das ações que a gente precisa fazer uma retomada com segurança das nossas atividades que são desse novo normal pós-pandemia. Secretária, só para a gente fechar aqui, quando a pessoa passa por essa testagem, né, está lá no mutirama, passeando, está sentindo nada, passa pela testagem lá e de repente testa positivo. O que que acontece com essa pessoa? Importante o que você disse, viu, Juliana, porque o que que acontece? O objetivo dessa testagem é a gente verificar o assintomático, porque o sintomático, ele tem acesso a todas as unidades de saúde de Goiânia, ele pode fazer ou teste rápido ou PCR para verificar qual que se ele realmente está com a doença. entretanto, essa testagem, Juliana, ele busca o assintomático. Então, por exemplo, se a gente está com uma média, né, de 7%, que hoje é o que a gente está na capital, essa pessoa imediatamente, em qualquer uma dessas testagens, ela é identificada, em caso positivo, Juliana, ela é orientada e é feita ali, naquela hora, uma ficha de referência para a unidade de saúde mais perto, para ela ser atendida por um médico, por um enfermeiro, fazer todas as orientações, cuidados, se necessário, outros exames, bem como dar o atestado, né, de, para ela se afastar e fazer o seu isolamento. Então, todas essas orientações são realizadas e toda essa organização estrutural do nosso município também está organizado entre a unidade de coleta do teste e a nossa unidade de referência que vai atender esse cidadão.